Completando mais um ano de vida neste 5 de setembro, o vereador Niltinho aqui de Camassari foi recebido por seus amigos e colegas de gabinete, além de um grupo religioso, onde fizeram uma linda homenagem. Niltinho tem se destacado aqui em Camassari por seus projetos sociais, projetos de cultura, lazer e esta linda praça que temos aqui em Camassari. Niltinho, fala pra gente como é comemorar mais esse ano aqui na cidade. Nós primeiramente iremos agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de mais um ano de vida, saúde, determinação e poder hoje no legislativo dessa cidade, poder estar ajudando a construção dessa cidade de Camassari. Nós fomos muito felizes em 2017, juntamente com o nosso prefeito Antônio Alinaldo, onde tomamos posse na AMRA, juntamente com o 21 vereador, fazer parte da construção de Camassari. Hoje, Camassari tem vivido um novo momento. E, por exemplo, nós iniciamos em 2017, o primeiro projeto nosso foi a construção dessa belíssima praça. E o bairro dos 46, era um bairro excido na cidade, e o prefeito Antônio Alinaldo, assim, o abraçou e realmente realizou. Aí veio o Olé Indiano, a comunidade, o nome aí, e eu agradeço o nome de meu pai, Adriano Maturino, pessoa que foi um grande comerciante, representante nessa cidade. Então, hoje, nós preocupados muito com a evolução de Camassari, e nós temos feito alguns projetos nessa cidade. Nós temos aí alavancado, juntamente com o nosso governo, o prefeito Antônio Alinaldo, as coisas de melhores que tem na cidade. Nós temos ido para a população, conversado com a população, vendo os problemas que estão realmente acontecendo e necessitando a da população da cidade. E, assim, a população tem, assim, discutido junto com nós. Nós somos vereadores e não somos vereadores de estar no abinete dia a dia. Nós estamos de estar onde estão os problemas. Todos os santos de Amassari hoje têm chegado benefícios nossos, juntamente com o nosso prefeito Antônio Alinaldo, o nosso secretariado. Então, nós ficamos muito felizes em poder estar completando 45 anos de vida e saúde e poder estar levando esse presente para a população de Amassari. Cheia em Amassari, com 4 anos de idade, hoje tem 41 anos já existentes nessa cidade, e foi o primeiro comerciante nessa região. Então, meu pai deixou o leado para nós. Então, hoje, nós ficamos satisfeitos em poder estar atendendo toda a população, não só dos 46, mas de toda Amassari. Niltinho, a gente sabe que o povo de Amassari te abraça, eles gostam de você. A equipe da LFTV também deseja um feliz aniversário e com muito trabalho aqui em Amassari. Nós queremos agradecer a toda a população de Amassari, que tenha sido nos abraçados, envolvidos no nosso trabalho. Nós trabalhamos de manhã, de tarde, de noite, juntamente com a comunidade Amassari. Nós agradecemos a Aril e a Adão, morador de Amassari. Hoje, nós temos mais de 300 mil habitantes em Amassari. O Aril e tem nos recebido do jeito que tem nos abraçado. Especialmente, eu quero agradecer a vocês. A LFTV, que tem se dado essa oportunidade para poder estar vazando a matéria, está mostrando ao povo de Amassari realmente as coisas que nós temos feito. Aqui nos 46, nós instalamos uma ONG, Centro Social Cultural Orienteano. Hoje, tem atendido vários ursos, vários atendimentos, jurídicos, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, tem lá fisioterapeuta. Então, tem atingido não só a população dos 46, mas de toda a Amassari. Aí, tem os ursos hoje. Hoje, tem o hoste de costura, tem o atendimento a cliente, tem auxiliar de reche, tem aí mutador de andame, temos lá o urso hoje de soda. Então, temos aí variedade de ursos. Hoje, agradeço a Deus por ter dado essa oportunidade de vida, e oferecer benefício para toda a comunidade, os jovens. Temos aí o Olíntia, que é um time nosso. Nós temos do infanto aos 50 anos. Então, nós temos um trabalho em todas as áreas, culturais, sociais, para beneficiar o povo de nossa Amassari. A gente viu os projetos que o seu Nilton citou, e a população de Amassari agradece e deseja um feliz aniversário. Música 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 Música